Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machada no like, pois a machada no like é muito importante para o crescimento e engajamento da taberna. Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Fazendo tudo isso aí, como eu falei, você ajuda a fazer com que o YouTube entenda que o nosso produto é bom e ele vai começar a ser recomendado, e o crescimento vem, as coisas acontecem, beleza? Ajuda nessa campanha aí, por gentileza, valeu? É, mano, hoje vamos fazer um react do que no Taverna Drops? React! React de Matrix, na verdade é um teaser, né, que soltaram de 1 minuto e 43 segundos, né, 1 minuto e 43 e vamos ver o que veio, o que dá para tirar nesse trailer, né, se é que dá para tirar alguma coisa. Mas enfim, solta a vinheta que a gente vai falar de Matrix. Solta! Vamos lá, vamos começar? Bora! A introdução, enfim... Aí já temos Neil sendo carregado lá, que nem no primeiro, no último filme, né, da franquia. Finalmente, as máquinas de Zion resolveram dar uma trégua, né, cuidando dele como ele tivesse... Afinal de contas, ele é escolhido, ele está sendo arrastado, né, e as máquinas de Zion, né, estão olhando para ele. Ah, já era, enfim, que desistência. Ando já! Ai, não sei o que, agora temos uma tela branca com os dizeres da Warner Bros, e assim vai, todos envolvidos. Uhum. Está um pouco demoradinho aqui, mas pum. Aí de repente, cara, brota uma porta. Sim, uma porta branca, se abre no meio do nada, e mostra o quê? A cidade criada em Matrix. Parece São Paulo isso aí, cara. Agora um corredor, uma porta entreaberta, a luz sugestivamente verde, né. O povo está trocando uma ideia ali. E temos Trinity deitada, e eles estão tentando entrar na cabeça dela, parece que aí vem a codificação de Matrix. E lá vemos de novo a nave, será que é na boca do ilusor? O Matrix está envolvido, né? Eita, caramba, Matrix, Ressurreições. Ou Ressurreição, né? Pois é, mano, como eu disse para vocês, foi um teaser lançado na CinemaCon, beleza? E tem pouca coisa, pouca coisa mesmo. Nada praticamente foi mostrado. Eu acho que só foi mesmo para dar um hype, um gostinho no coração das pessoas, né? Então tá aí, tá? A gente sempre volta aí com novos reacts, novas informações, tanto no Drops React, como no Drops Mini. E nas sextas-feiras a gente faz um compiladão total, né? Junta tudo aí, vira um jornal. Então, Taverna Drops. Eu, Felipe Pina, e mais um convidado toda semana, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, falando de tudo isso aí. Lembrando que amanhã tem um especial bacana aqui na Taverna de Suvica. Claro, é o meu aniversário. E estaremos aqui, eu, Felipe Pina, Bonnie Lopes, tá? Com tu e ainda mais outros convidados que vão entrando devagarinho aí na nossa festa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do React, Taverna Drops. Por isso que eu digo, selo like a Pro, venha beber na Taverna de Suvica, porque aqui a loucura acontece. Não é não, Corvica? Tá vendo? Sabe das coisas. Fui! 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 E aí